Olá, bom dia. O repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal desta quarta-feira. Daqui a pouco o governo vai lançar o programa Criança Feliz para fortalecer políticas públicas voltadas para crianças de até 3 anos. O João Pedro Neto traz ao vivo para a gente os detalhes desse lançamento direto do Palácio do Planalto. João Pedro. Pois é, Luiz. Exatamente. Esse lançamento está marcado para as 10 horas da manhã, portanto deve começar daqui a pouco. Por aqui já está praticamente tudo pronto. Os últimos preparativos aqui para essa cerimônia que deve começar, como eu falei, daqui a pouco. O objetivo desse programa é promover o desenvolvimento integral de crianças desde o nascimento até os 3 anos de idade. E de crianças que fazem parte de famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. O Criança Feliz vai reunir ações de saúde, de educação, de cultura, justiça, assistência social voltadas para esse público, inclusive com visitas domiciliares às famílias atendidas pelo programa. Segundo especialistas, essa fase dos 0 aos 3 anos de idade é crucial, é decisiva para um desenvolvimento pleno das crianças. E de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o objetivo é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018. Há expectativa ainda de que sejam anunciadas medidas adicionais para esse público-alvo de 0 a 3 anos de idade, mas outras medidas voltadas para crianças com até 6 anos de idade e também para as gestantes. O programa foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, mas uma outra informação é que a primeira-dama do governo federal, Marcela Temer, vai ser embaixadora, vai ser madrinha desse programa, portanto vai ajudar a promover as ações nessa área. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, depois desse compromisso ao meio-dia, Michel Temer dá posse ao novo ministro do Turismo, Marques Beltrão, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. No início da tarde, Michel Temer faz uma visita protocolar ao Supremo Tribunal Federal por ocasião do aniversário da Constituição Federal de 1988 e no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda de Michel Temer, está a participação em uma cerimônia de comemoração pelo Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa. José Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro. Bom trabalho para você. E as crianças e adolescentes que não tomaram a vacina durante a campanha que terminou na semana passada, ainda podem ser vacinados. As doses contra as doenças como tuberculose, rotavírus, sarampo, rubeula, estão disponíveis nas 36 mil salas de postos de atendimento em todo o país. Para a campanha, o Ministério da Saúde enviou aos estados 19 milhões de doses extras de 14 vacinas. Só no dia D de mobilização, que foi em 24 de setembro, foram aplicadas mais de 650 mil vacinas. O presidente do Banco Central afirmou que o controle da inflação é fundamental para a retomada do crescimento da economia. Ele participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ilan Goldfein disse também que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, mudar a taxa básica de juros. Um momento requer prudência. Foi o que disse o presidente do Banco Central à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo Ilan Goldfein, para a retomada do crescimento sustentável da economia, a inflação precisa continuar em queda. Um bem público, do qual a sociedade brasileira não aceita mais abrir mão. Inflação baixa e estável é a condição necessária para a retomada da confiança, porque preserva o poder de compra dos indivíduos e das firmas. O último relatório de inflação do Banco Central aponta para uma variação de preços em 2016 de 7,3%. E para os próximos anos, a expectativa é que a taxa fique dentro da meta do governo, 4,4% em 2017 e 3,8% em 2018. E como o foco é manter os preços sob controle, o presidente do Banco Central também disse que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, alterar a taxa básica de juros. Usada como mecanismo para frear a inflação, a Selic está hoje em 14,25% ao ano. Qualquer decisão será tomada nas reuniões do Copom, com base na evolução da combinação dos fatores e nas expectativas e projeções de inflação. É a evolução favorável dos fatores que propicia o Copom o conforto com suas projeções em direção à meta, que esse é o objetivo principal. O presidente do Banco Central também falou aos senadores que o momento favorável da economia mundial deve ser aproveitado e, por isso, é fundamental a aprovação no Congresso das medidas de ajuste fiscal. A ênfase atual deve ser na aprovação das reformas capazes de restaurar a confiança e criar as condições para a recuperação econômica com inflação estável e baixa. Os integrantes do Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo se reuniram para definir a pauta de trabalho. Este grupo foi criado há duas semanas pelo presidente Michel Temer para destravar os setores produtivos do país e é formado por representantes do governo, de empresários e trabalhadores. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explicou que as discussões no Fórum vão buscar o consenso e focar em três grandes áreas. O tema de infraestrutura, o tema de exportações, a melhoria das exportações e o tema da melhoria do ambiente de negócios. Esse fórum é o novo formato das antigas câmaras setoriais que foram recriadas pelo governo com um novo modelo para discutir propostas que ajudem a melhorar o ambiente econômico, remover travas na economia e contribuir com o crescimento e com a geração de empregos no país. Um dos principais pontos discutidos nesta terça-feira, segundo o ministro, foi a necessidade de buscar soluções para os acordos de leniência que prevêem que as empresas envolvidas em atos de corrupção, por exemplo, colaborem com as investigações e reparem o dano financeiro ao setor público, mas tenham sanções reduzidas. O foco hoje foi acordo de leniência. Houve um consenso de que nós devemos identificar quais são as principais dificuldades que se tem hoje para avançar nesse tema. Vamos discutir isso nas próximas duas semanas e, então, com consenso, levar a nossa opinião desse fórum para o Congresso, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. O objetivo do fórum é trazer uma visão já consensada dos trabalhadores e do setor produtivo. E, então, atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para que aquilo que foi debatido e consensado no fórum possa avançar e, sobretudo, dar contribuições. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com o lançamento do programa Criança Feliz ou às 11 horas da manhã, na nossa próxima edição. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.